O assunto agora é esporte. O velejador Ricardo Conde garantiu mais um título para o Estado. Ele foi vice-campeão brasileiro na categoria Grand Master. Veja só. Vice-campeão brasileiro de slalom. Esse é o mais novo título do atleta Ricardo Conde. Ele conquistou o troféu no campeonato que reúne os melhores atletas de windsurf do país, realizado no Piauí na última semana. Ricardo, no auge dos seus 61 anos, competiu pela categoria Grand Master a partir de 50 anos. A gente continua participando dos eventos no Brasil. Eu sou um dos velejadores que participa de mais eventos. E sou também um velejador com mais idade a participar. Dessa vez eu fui o vice-campeão Grand Master do campeonato brasileiro de slalom, competindo com um rapaz, entre aspas, de 50 anos, já que eu tenho 61. Um bom resultado. E o vento tem soprado a favor do atleta aguarapariense, que tem se destacado no esporte este ano. O atleta agora se prepara para a segunda etapa do circuito brasileiro de slalom e também para o campeonato brasileiro de fórmula windsurf. Este ano eu estou participando em duas modalidades. Uma é a fórmula windsurf, que eu já fui vice-campeão sul-americano, agora em Búzios, no mês de agosto. E sou o atual vice-campeão brasileiro geral, não por idade, mas geral. E nós vamos ter em Maragogi, em novembro, o campeonato brasileiro. Eu espero estar lá e também representar bem o Espírito Santo e Guarapari. Inclusive, com uma prancha que nós estamos fazendo aqui no estado do Espírito Santo. E no slalom, que é uma outra classe, é uma outra categoria, eu já fui vice-campeão no circuito brasileiro lá no Ceará e agora vice-campeão brasileiro na categoria Gramassa. Vamos ter mais duas etapas, uma em Araruama e outra em Porto Alegre. Espero poder ir e trazer resultados para Guarapari. E aí